Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Fala galera do meu canal, tô com curiosidade, aqui é o Paulo, vocês bem-vindos a mais um vídeo e vambora, velho. Hoje eu queria fazer uma roll com vocês aqui, com o nosso samurai, tamo até trajado, né, velho. Vamos fazer aqui uma build do samurai, velho. Três itens, que é o que eu quero e nada mais. Eu não quero fazer nada além de ser um rágil e destemido samurai, tá ligado? Esse é o tipo de batalha que eu quero ter contra os meus inimigos. Eu quero ter uma batalha frenética. O negócio vai ser bom demais. Deixa o like pra fortalecer, se inscreve, ativa o sininho e vambora, hein, vambora. Que hoje eu tenho que matar um certo alguém. Ficou louco. E tem que dar o ataque especial dela também, né? Não posso ficar só no ataque básico. Tem que aproveitar a parte da hora da arma, né? A parte muito louca da arma. Olha isso, mano. É muito divertido fazer isso. É de longe uma arma que eu não acho tão poderosa, mas na combinação certa, na situação propícia, ela é braba. Vocês estão vendo aí, né? O poder da bichinha. Eu tô estranhando esse dano, velho. Katana não dá esse dano. Nossa, arco mágico, velho. Olha o que que é desgraça. Nossa, mano. Eu vou falar pra vocês aí. Só quando eu tô gravando e eu não posso pegar, fica vindo essas coisas, velho. Ó. Toma esse corte do samurai na sua cabeça. Mano, isso aqui vai ser divertido, velho. Mesmo que eu não consiga vencer a partida, isso aqui vai ser divertido demais. Aqui, mano, eu tô poucas hoje, velho. Ah, fica desviando, é? É meu arqui-inimigo? É o desvias? É isso. Ah, Paulo, mas... Ué. Eita, ela perdeu as características dela, velho. Aí sacaneou. Aí sacaneou, legal, velho. Mas tudo bem. Agora eu posso refletir balas. Então se alguém me tacar um projétil, eu posso só fazer o famoso esquivo, esquivo. E eu posso ter duas katanas agora. O que não vai fazer diferença nenhuma, talvez. Talvez não faça. Ou ter uma katana para roubo de vida com dano, bônus de sangra... Ah, sei lá. Comprei. Comprei, comprei. Eu não quero nem saber. É isso que eu quero fazer hoje, velho. Eu quero fazer uma run muito doida hoje. Ó. Refleti a bala dele ali. Então eu posso usar uma para refletir e outra para recuperar a vida, tá ligado? É isso. isso aqui vai ser muito interessante. Cara, isso aqui foi sacanagem, hein? Vai. Tirar a proteção do bicho. Nossa! Caraca! Aqui foi bem arriscado, hein? Chamar a atenção deles lá para cima. Uh! Ai, velho. Isso aqui está muito interessante, velho. Ai! Nossa! Quase que eu tomei do coisa ali. A parte ruim de você ficar dando esse golpe é que você fica muito tempo vulnerável, né? Mas é o golpe crítico da arma. Agora, tem que vir aquele cara invisível aqui para eu fazer o negócio que eu queria fazer desde o começo ali. Será que ele aparece aqui? Olha ele ali, ó. Vem! Que da hora! Ai, que muito louco. Muito bom, mano. Jurava que o cara ia cair voando em mim aqui. Quase? Quase, meu querido. Tá achando que é assim, né? Achando que vai me pegar fácil. Entendi. Eu tô usando... Ah, eu posso ficar revezando de katana. Por exemplo, assim, ó. Vocês viram ali? Eu dou mais golpes. Ai! Caramba! Caramba! Eu dou mais golpes, mas eu também apoio pra caramba, né? Por causa do dano bônus. Credo, velho. Eu, hein? O maluco. Vou pegar esse pergaminho aqui. E vou me curar. Ah, Paulo. Mas o objetivo não era não se curar? Pois é. Mas agora o inimigo é outro. Parece até uma sequência de filme, né? O inimigo agora é outro. Eu ia tentar refletir com a katana lendária. Mas o ninja nunca desiste. O ninja passa por grandes treinamentos. O ninja supera seus obstáculos e seus inimigos com muita perspicácia. E técnicas avançadas. ameaçadas. Ai. Boa. Toma aí. Já perdi a vida e recuperei a vida inteira mais de uma vez. Meu Deus, velho. Bem mais. Bem mais que tá pouco. Ah, sacanagem. O bicho virou de costas bem na hora, mano. Que raiva que eu tenho desse bicho. Ele olha pra você e fala Hum, vou virar de costas. Vou instantaneamente virar de costas. Que vontade de dar as costas. Disse o bicho. Agora, existe um ataque? O quê? Vocês viram isso, velho? Agora, existe... Nossa, a hitbox desse jogo tá uma bosta. Nossa, eu tava amaldiçoado mano, eu nem me toquei, velho. Eu esqueci que eu tava amaldiçoado, velho. Essa run... Mano, essa run, velho. Essa run... Se eu conseguir terminar ela... Vai ser legendary. Pegar isso daqui matar o cara que tá aí embaixo pegar o portal antes que eu esqueça. arrebatar os inimigos que estão acima de mim. Estão arrebatados. Torçam por mim. E se eu morrer aqui será a morte honrada de um samurai. A pessoa se buga. Eu só não tanca risadinha. A risada é difícil de tancar. Eu sabia que eu ia tomar. Nossa. Eu sabia que eu ia tomar. Mas eu quero que uma partida seja emocionante. Tan, tan. Ah, mentira. Ah. Pô, velho. Eu bati no bagulho ali, velho. Parece que o samurai moleu dessa vez, né? Porém, a sombra nasce duas vezes. Eu vou ser lendo o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Matau.